Fala, galera! James Nara aqui pra trazer a vocês pelo Futebolha na Fronteira, como tá aí no estudo do vídeo. Tá meio descrachado já, se não é de entrar no vídeo, né? Mas, enfim, já virou um jargão aqui. Média salarial da MLS, da USL, na verdade, da USL. Liga pro cabelo, liga pra nada não, que a gente vai fazendo do jeito que tá. O negócio é seguir o cronograma, então, falar aqui sobre essa média, só que quis você curtir, comentar, compartilhar o canal, é importante essa ajuda sempre. Esse vídeo deve estar saindo ainda hoje, então tô fazendo esse resumão, porque eu já falei sobre os salários de jogadores da MLS, mas não tinha falado de média de salário da MLS, muito menos relacionado à USL. Então, trago aqui pra vocês, e aí por isso que eu peço pra você curtir, comentar, compartilhar, compartilhar o canal pra engajar bastante. A gente chegar nessa meta de 500 inscritos até o final do ano, ela é bem possível estar com 420 e poucos, se não me engano, então, quase lá, com a sua ajuda, a gente chega mais rápido. E também nossos links na descrição pra você acompanhar a rede social, entre outros, além do site, que também tem um colunista parceiro agora no site, o Tafari apazendo o texto, eu eventualmente fazendo um também. Enfim, você vai conseguir acompanhar um pouco do futebol na fronteira com Argentina, Paraguai, México e Estados Unidos, esses futebols que a gente fala aqui, esses países que tem futebol. Futebol. Acho que não esqueci de mais nada, de falar alguma coisa, então, bora pro vídeo falar de uma vez dessa meta salarial da USL. É bem diferente, o gap é outro, é um outro nível. Então, assim, eu vou falar da MLS, eu tô pensando em fazer um vídeo da MLS também, mas hoje eu vou trazer só da USL, porque, se eu não me engano, eu não tinha feito até hoje um vídeo só da USL. Então, eu vou dar esse carinho pra USL, que cresce a cada ano, bacana. A gente pode falar um pouco mais da USL, eventualmente, porque tá gerando conteúdo, tá ficando bacana a USL e tá crescendo exponencialmente, tá? Seguinte, aqui eu tenho algumas informações dos sites que falam com bastante detalhe, é muito legal essa organização do futebol nos Estados Unidos, que os times da USL, eles não costumam gastar mais do que um milhão ou um milhão e meio de dólares. Aí eu quero fazer um adendo, era até uma questão de discussão com o Tafarel. Eu não vou trazer a conversão dos dados aqui, dos valores. Por quê? Eu quero trazer pra vocês uma realidade de como o jogador vive lá. Se eu, por exemplo, falar, ah, o jogador tal recebe 2 mil dólares por mês. Aí você quer saber quanto que vale em real. Eu não quero trazer essa conversão porque tira toda a realidade da pessoa. Porque o cara não vai, vamos supor, ah, 2 mil reais, vamos dobrar pra 4 mil, 2 mil dólares, vamos dobrar pra 4 mil, 4 mil reais. A pessoa não vai receber 4 mil reais. E outra, ah, vamos supor assim, um jogador brasileiro, ele vai pra lá e recebe em dólar, e aí naturalmente brasileiro, porque ele sonha, todos nós temos, de ajudar a família e tal, e tem uma parte pra ajudar a família e tal. Aí o jogador recebe 2 mil dólares. E ele, com 2 mil dólares, quer receber em real, porque acha que vai receber mais, sei lá, e aí passa a receber 4 mil reais. Só que nos Estados Unidos você paga em dólar. Então você vai gastar da mesma forma em dólar. Então aquele seu valor de 2 mil reais perde força comparado a 2 mil dólares. E aquele valor que você daria pra família, no geral, a conta não vai fechar, você não vai estar ajudando. Então não é uma realidade, é só uma curiosidade. Se vocês quiserem esse tipo de coisa, deixem nos comentários, por isso que eu peço o engajamento de vocês, pra ajudar. Eu saber ter um termômetro do que vocês querem. Vocês querendo que eu faça isso, aí eu faço. Caso contrário, não é uma realidade. Então por isso que eu não tô comentando. Então pra dar esse ar de realidade pra vocês de como é um jogador lá, eu trago esses valores em dólar, que é como eles usam lá. No caso, a franquia na USL tem esse ar, ele tem essa média de gastos com folha de pagamento de 1 milhão a 1 milhão e meio de dólares. Isso é anual. Times da USL. Jogadores, tem uma média salarial lá, anual, aí você pega todos os jogadores e faz essa média, do que mais recebe mais ou do que mais recebe menos, em média ele vai tirar 40 mil a 60 mil dólares por ano. Esse é o valor em média ali, tá? Claro que tem um outro que recebe mais, mas enfim, isso é um valor de média anual. Um negócio legal, a cultura dos Estados Unidos, pra se falar, essa é uma curiosidade interessante pra se falar, eles costumam falar, ah, quanto você recebe? Eles falam, ah, eu recebo tanto por ano. Alguns falam, geralmente a pessoa fala, eu recebo tanto por hora. Eles falam o valor a hora que você é trabalhada. O ano, às vezes, nem fala muito, porque o ano, às vezes, vai dar aquele valor maior. Por exemplo, ah, recebe quanto? Ah, eu recebo 30 mil. Porra, 30 mil? Pra quem fala assim, automaticamente, aí você vai pesquisar, ah, não, é 30 mil por ano. Aí vai dar, sei lá, dois e pouco por mês, sabe? Porque pra muita gente ainda é bom. Mas, enfim, eles têm esses hábitos de, essas maneiras de explicar algumas coisas, por hora ou por ano. Geralmente é por hora pra dar esse valor normal, pra não assustar um pouco algumas pessoas. E aí, aquela média salarial vai gerar, então, uns 250 dólares por semana, ou então 500 dólares por semana e até 750 dólares por semana. Que aí, por meio, vai dar tanto e aí, por ano, vai dar aquele valor mediano que você tem de todos os jogadores. Vou fazer um adendo, porque você pode imaginar, quanto que recebe um jogador no salário mínimo do mais mínimo? O cara que é o mais... que tem o pior salário da USL. Eles colocaram um certo pedido pra que os jogadores tivessem um salário mínimo ali dos jogadores de 20 mil dólares por ano. 1.666 dólares por mês. Isso seria uma média do jogador que recebe 20 mil por ano. Seria essa média mínima. O salário mínimo do jogador da USL seria isso. E aí, um último adendo sobre questões de média, existem jogadores que recebem 100 mil dólares por ano. 100 mil dólares por ano. Só que esse valor, esse número de pessoas que recebem 100 mil dólares, não passa dos 20 jogadores. Não vai ter muitos jogadores que recebem tanto assim, não. Você vai conseguir ver isso com muito mais facilidade. Tanto esse valor quanto valores maiores na MLS, na USL, você vai ter no máximo uns 20 jogadores que recebem acima dos 100 mil reais. Recebem 100 mil ou acima dos 100 mil reais. Mas, digo, 100 mil dólares. Então, para ter uma ideia de hora aqui, eu trouxe uma média, uma média assim, a média alta, o jogador consegue receber 77 mil por ano. Da USL. Porém, tem aqueles mais acima da média ainda que recebem esse valor de 100 mil. Mas não passa muito disso, não. Poucos conseguem quebrar a barreira dos 100 mil. E, por hora, eu vou te trazer aqui para finalizar. Eu acho que não tem também mais detalhes para se passar, não. Mas eu posso fazer outros vídeos da USL. Se vocês quiserem, deixem nos comentários também. É importante essa interação para eu ter uma ideia do que vocês querem. mas, por hora, a base de um jogador ali é de 21 dólares por hora. 21 dólares por hora trabalhado. Esse é o que o jogador recebe. Aí, por semana, você vai ter ali um valor de 835 dólares por semana. por mês um valor de 3.618 mil dólares ali, mensal, naturalmente, que vai dar por ano esse valor de 43,426 mil dólares para jogadores de salários medianos da USL. Esse é basicamente um gráfico que você pode ter em mente de como é o salário de um jogador da USL. Lembrando que na USL não tem um contrato como tem na MLS. Os jogadores, quando eles chegam na MLS, eles não fazem contrato com a franquia, eles fazem contrato com a MLS. Na USL, é diferente. Então, aí, uma outra curiosidade para vocês. Se vocês quiserem outras curiosidades sobre a USL, diferenças de USL e MLS, deixem nos comentários. É importante esse engajamento. Eu já falei duas, três vezes, mas é porque, realmente, quanto mais vocês comentarem, mais vocês demonstraram o que vocês querem, mais vídeos eu vou trazer para vocês daquilo que vocês querem. Então, todo mundo tem a ganhar aqui. Então, é uma comunidade futebol na fronteira sempre em prol do conhecimento das pessoas que têm curiosidade de saber desses futebol alternativos e mais. Por que não? Então, como eu falo, venham para a Nela Fronteira, passe essa fronteira para conhecer um pouco sobre o futebol argentino, Paraguai, mexicano e o estadunidense também. Não faltou nada, já falei tudo aqui. Então, curtir, comentar, compartilhar o canal é importante, ajuda para você engajar e nos ajudar na nossa meta de 500 inscritos até o final do ano. Beleza? E nossos links também, rede social aqui abaixo, você vai acompanhar todas elas, além do site que você tem matérias semanais com o Tafaliel, nosso parceiro colunista, e eu, não estou chegando por último lá, mas tentando acompanhar essa rapaziada boa. Então, é isso, fico por aqui, eu sou o James Gama Jr., forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma